O cinema começou na minha vida, não sei, eu era muito moço, acho que eu tinha uns 17 anos, 18 anos, e eu adorava cinema, desde adolescente, e nessa época, quando eu estava com 18 anos, começou o negócio do cinema novo, os primeiros filmes, os filmes do Nelson Pereira, Vidas Secas, aí aquilo me impressionou, a beça, e só aí que eu descobri que era possível fazer cinema no Brasil, mas eu já adorava cinema brasileiro, aquelas chanchadas e tal, mas quando começou o cinema novo, eu disse, eu quero fazer isso. Meu primeiro, olha, eu comecei em 67 fazendo curta-metragem, fiz um curta-metragem sobre teatro, depois o primeiro longa é de 69, acho que foi lançado em 70. Eu já fiz 11 filmes. Eu gosto mais sempre do último, então eu gosto mais do Vinícius, que é o último. 40 caixas, quer dizer, você multiplica por 12, vê quanto dá. 480 garrafas. 480 garrafas, e eram garrafas de litro, garrafas de litro, hein? Bom, aí começou, não parece que o pessoal sentiu o cheiro, e a casa começou a ficar cheia, que você não pode imaginar, né? Rubem Braga, aquela patota toda ali, que passou. Eu sei que um dia eu estava num bar que tinha na cidade, chama Jucas Bar, eu estava aí o Paulinho Mendes Campos, um assentado numa mesa, e aí tinha um cara do lado falando pro outro, dizendo assim, porra, vamos na casa do Vinícius de Moraes, hoje, que disse que tem uma festa lá, que o uísque corre solto. Palavra de ouro. Nunca vi boa amizade nascer em leiteria. O uísque é o melhor amigo do homem. O uísque é o cachorro engarrafado. O Pecado Mortal foi o segundo filme, foi o primeiro que foi premiado, porque ele foi pra Veneza, em 1970, representando o Brasil, e naquele ano não tinha premiação oficial, porque foi um ano ali, em maio de 68, aqueles cineastas franceses, Godard, não sei o que, disseram que o negócio de concurso era... No Velho e Vague. Hein? No Velho e Vague. No Velho e Vague, disseram que concurso era uma coisa careta e tal, e aí acabaram com o concurso em Veneza, durante os três ou quatro anos. Em 1970, quando ele foi pra Veneza, então ele ganhou um prêmio da crítica. Então foi o meu primeiro prêmio internacional. O amor comeu os meus cartões de visita, e veio o amor e comeu todos os papéis onde eu escreveram meu nome. Esse Pegado Mortal é um filme com a Fernanda Montenegro, Zé Ligói, mas é um filme assim... Eu revi ele há pouco tempo, é um filme bem experimental, sabe? Naquela época de... Assim, já estava na moda aquele cinema marginal, underground e tal, então era um cinema bem experimental, que recusava a linguagem clássica de cinema, decupagem de campo e contraplano, então era um filme feito de planos e sequências. Mas um filme que ganhou muito prêmio e tal, mas foi difícil de público. O público ficou assustado com aquilo. Ele era ainda um filme muito experimental. E República dos Assassinos? República dos Assassinos já é do final dos anos 70. É um filme... Esse eu gosto muito. É um filme com o Tarcísio Meira e a Sandra Breia e o Anselmo Vasconcelos, que faz um travesti. Esse filme é baseado numa história do Aguinaldo Silva sobre o Esquadrão da Morte, que foi o começo, é sobre o começo dessa violência, com o negócio de jogo de bicho e drogas, que depois se alastrou no Rio e tal. Então, ele é meio baseado na vida do Mariel Mariscô, que era o livro do Aguinaldo Silva. Que na época, aquele governo do Lacerda, a história se passa no meio dos anos 60, nomeou uma polícia especial que deu poderes, poderes de matar, que era o chamado Esquadrão da Morte. E isso, eu entendo que aí começou esse negócio da violência no Rio. Então, é um filme sobre isso. E o Anselmo Vasconcelos fazia um travesti, que também ganhou muitos prêmios, ele como intérprete e tal. É um filme que eu gosto muito. Afinal de contas, sou homem, lustro. Saí em fotografia no jornal com o secretário de segurança, fui elogiado pelo governador. É, meu chapa, tu tá subindo muito. Quando tu chegar lá em cima, lembra de mim. Ganhou o Festival de Cartagena, ele ganhou o Molière, ganhou os prêmios também para intérprete. Festival de San Sebastián na Espanha. Estelinha. Estelinha é um filme que eu adoro. É um filme que é um roteiro do escritor, do Rubem Fonseca, que eu filmei com a Esther Goss. Faz a história de uma cantora que tá decadente, que foi uma cantora de sucesso no rádio e mora em Copacabana, envolvida com bebida, etc. E que encontra um jovem astro de rock que tá acendendo. E ele resolve ajudá-la. Encontra ela bêbada num bar, resolve dar força, quer que ela volte a cantar e tal. Então é um filme sobre esse encontro. E é um roteiro lindo e eu acho que o filme é muito bom. A Esther Goss também tá ótima. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Que proposta? De você voltar a cantar e voltar a ser a grande estrela que você já foi. Cantando o quê? É o que você quiser. Agora, esse filme foi o último filme produzido pela Embra Filme. Era uma coprodução e a Embra Filme acabou ali com o Collor. E ela era a distribuidora dos filmes que ela produzia. Então, na época, ela era a única distribuidora dos filmes brasileiros. Então, o filme ficou pronto, foi pro Festival de Gramado, ganhou oito prêmios. Ganhou todos os prêmios do Festival. Melhor Filme, Crítica, a Esther. E o filme não era lançado. Porque não tinha quem distribuir isso na época. E eu acabei lançando eu mesmo, muito mal, num cinema. E o filme praticamente não foi visto. Esse filme é praticamente inédito. Estelinha. E o Ipojuca? E o Ipojuca fez o... Não deixou ninguém ver hoje telinha.